Simpatia de amarração, minha amiga! Sou o Apolo e estou te mostrando uma simpatia fortíssima de amarração que estou realizando por uma seguidora que entrou em contato comigo pelo meu número que está lá no meu link na bio. Entrando em contato comigo, falou Apolo, desejo fazer um trabalho de amarração forte, porém estou sem condições financeiras no momento. O senhor poderia me ajudar e hoje estou trazendo aqui uma simpatia de amarração fortíssima que estou realizando para ela, tá? É uma simpatia que vem com coração de boi. O nome dela e do ser amado está aqui dentro, aonde que eu vou entregar com foto deles também, tá bom? Temos aqui bonecos de voodoo feitos por minhas próprias mãos, amarrados com cadeado, tem o champanhe da nossa madame, o cigarrinho e vai ser entregado num local determinado, tá? É uma simpatia fortíssima, tá? Ai Apolo, mas qual que é a diferença da simpatia de amarração pelo trabalho mais completo de amarração? A simpatia de amarração, eu não tenho como te dar um prazo do efeito, porque aí é diferente do trabalho mais completo, acho que eu consigo te afirmar. Aqui é no prazo da nossa querida e amada Maria Padilha, tá? Pode ser um pouco mais rápido, pode ser um pouco mais namorado, mas o efeito é sempre igual, o efeito é sempre bom, tá? Onde que a pessoa vai estar, amarrada energeticamente na outra, onde que a outra pessoa não conseguirá se envolver, não conseguirá estar longe dessa pessoa amada, estará sempre próximo, sempre se envolvendo com ela, tendo olhos e prazer somente com ela, tá? É uma simpatia muito forte, como vocês podem ver, a qualidade da simpatia, tá? Se você tem interesse de fazer uma simpatia forte, com muita energia positiva naquilo que você deseja, aqui tá a simpatia, tá? Pra mim tá realizando essa simpatia, eu cobro o valor de 450 reais, tá? Como falei, vai o coração de boi, vai os vudus feitos à própria mão, tá? Os vudus feitos por mim mesmo, vai a champanhe da nossa querida e amada Maria Padilha, o cigarrinho dela, as velas, e o meu translado até o local determinado pra realizar essa perfeita e bonita entrega pra Maria Padilha, aonde você vai ficar amarrada energeticamente ao ser amado, aonde que impedirá do ser amado se envolver com outras pessoas, tentar desvincular de você, tá? Aqui, a nossa querida e amada seguidora, a gente jogou carta, vimos que ela tem caminhos ainda com a outra pessoa, por isso resolvemos fazer esse magnífico simpatia de amarração, aonde que o efeito será fortíssimo na vida amorosa dela, tá? Tem interesse? Entre em contato comigo pelo link que tá na bio lá, me chama no WhatsApp, vamos conversar, posso estar realizando essa perfeita simpatia pra você, minha amiga. Gostou? Então vai logo me seguindo e pra você não perder nenhuma dica aqui do espiritual, combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.